Tu percebeu que o primeiro aumento de demanda na área foi na época da TV a cabo, quando começou a existir TV a cabo, tu percebeu que tinha mais trabalho, estava sendo mais contratado, mas ainda assim não era o que é parecido com hoje. Ah não, hoje não tem nada parecido, a partir dos canais de streaming, a partir da TV a cabo já aumentou bastante, mas agora é uma coisa muito, muito grande, um mercado muito grande e também os games, que hoje se faz localização de game de praticamente tudo, acredito que não se lança nada mais. Sem a versão brasileira. É, sem a versão brasileira. Já fez game? Já fez algum? Eu faço uns dois ou três por semana, assim, eu faço. Às vezes uma pequena parte, uma pequena participação e outros personagens grandes, personagens que atravessam o game, ou vilão, ou mocinho. Tenho feito muito vilão, que eu gosto, acho bacana. Muda alguma coisa? É dublar para um game, para um filme, ou é a mesma coisa? Muda a técnica, né? Muda principalmente a técnica, porque depende muito mais da tua imaginação do que é aquela cena, porque você tem um breve briefing do teu personagem, do que é a cena do game e tal. Então eu te digo, eu posso, como diretor, te dizer, olha, agora ele está com um medo, porque tem um cara com uma bazuca apontando para ele. Então você tem essa informação e você ouve o que o original fez, normalmente o americano. Então você ouve aquilo e aí você vai repetindo a mesma intensidade, volume, métrica, tamanho daquela fala. Então tem essa coisa que você não tem uma imagem do que vai aparecer no game para as pessoas. Ah, tu não grava com a animação aparecendo? No game não, porque o game é o seguinte, a gente vai para milhões de partes, sabe? Um personagem, tipo um grande assim que eu fiz do Mortal Kombat, por exemplo, Kotal Kahn, e aí então ele tem mil vertentes. Dependendo do personagem que o jogador escolheu, então ele vai falar o mesmo texto mudando a pessoa e tal, né? Então você vai gravar aquilo e gravar e gravar e gravar e gravar 10 mil frases num game. A mesma frase tem várias variações. Tem, tem, tem. É, ele negativo, ele positivo. Ah, entendi. Ele conversando o mesmo texto, por exemplo, você escolheu o personagem A, o boneco A lá para ser o teu, não sei como é que chama isso, o avatar, né? Então o cara vai escolher o avatar dele para jogar. Então eu vou falar com aquele avatar de um jeito. Para um outro avatar é um outro, é o mesmo texto, a mesma informação, só que falando um outro nome, de um outro personagem. Sim. Então você vai repetir mais ou menos a mesma coisa para, se tiver 20 avatares, vão ser 20 frases. Sim, e às vezes o personagem tem uma relação diferente com o outro, né? Tem uma relação. Aí tem a, você vai fazer essa frase com uma entonação, uma outra, uma outra, porque vai depender da situação. Também que vai a cegas, assim, tu só tem uma orientação escrita da vibe do negócio ali. Isso, e o texto, e aí você tem a coisa da captação sonora do que você vai fazer, da interpretação. Então se o cara está lá, é, fuck you! Aí você, foda-se! Sabe, desculpa, eu não sabia se... Não, pode, pode, não tem problema. Você tem que meio que repetir a mesma intensidade, a mesma coisa. Então eu trabalho muito mais aqui, né? A gente não tem a... São raros. Eu acho que eu peguei... Agora, recentemente eu fiz um que eu vi um trechinho. Um trechinho. Por quê? Porque eu acho que era uma parte não jogável. É tipo um filminho de abertura. Sabe, do game. Então aí você vê o personagem, mas nem todos são assim. Então você acaba não vendo, nem vê inclusive a imagem dele. É que tem jogos que tem um filme que rola junto, né? Que aí tem umas cenas... Isso. Que é como se fosse um filme mesmo. Como se fosse um filme. Esse tipo de afeto que tem cutscene e tal. Isso, aí sim, aí é possível que você veja. Mas numa situação dessa são arquivos, arquivos, arquivos. E você ouve e faz, ouve e faz é uma coisa muito... Acaba sendo mecanizada um pouco. Porque para gravar 10 mil frases você tem que fazer. Porque senão você fica dois dias lá. Sim. E jogo normalmente é longo, né? Muito longo. São muitos arquivos, né? É, muitos arquivos. São muitos arquivos, né?